Olá galerinha do canal, beleza? Juninho Celestino aqui pra mais um vídeo E hoje, pessoal, vem pra cá Que hoje a gente vai fazer Uma coisa que eu andei pesquisando Na internet Sobre comprar uma pecinha ali da picape Mas eu não achei, então a gente vai ter que Desmontar ela ali pra gente poder Achar um código dela, tá ligado? E hoje eu vou mostrar pra vocês Um vídeo como trocar As luzes desse black light Aqui, ó, chama black light Mas só que você pesquisa esse nome Você não acha o original da picape Então, na descrição eu vou deixar o código Pra vocês da peça, pra ficar mais fácil Pra você poder comprar E ali eu vou mostrar a luzinha que é Mas antes, a gente vai erguer aqui, ó Como a picape tá muito tempo parada Tá, ó, chega até Se deixar, tem até teia aqui A gente vai ligar aqui, ó, o cabo, né Não sei se, acho que ela não vai dar partida Pelo fato da bateria ficar muito tempo parada Devido a trip que a gente fez Aqui funciona assim Eu já deixei solto Pra ficar mais fácil pra vocês Então eu vou arrancar aqui, ó Só pra vocês terem uma noção Olha lá Então me arrancou aqui Pra te parafusar isso aqui é muito simples Você tem que tirar o forro Não tem jeito Tirar esses dois parafusinhos aqui é oito Por dentro Não tem como você desmontar a plataforma Você vai ter que tirar o forro ali Aqui do carro Pra você poder mexer Aqui dentro, ó Se você mostrar, ó Tá vendo? Tá sem o forro tudo Tem que tirar Não tem jeito Tá ligado? Os parafusinhos tá aqui E a gente comprou aqui, ó Vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês Eu quero até agradecer o meu amigo Gilmar O Gil lá que coisou as luzinhas pra mim lá Tá ligado? O Gil é firmeza demais Sem palavras Sempre acompanha meus vídeos Trabalha comigo O cara é excelente, velho O cara é parceiro Ah, essa daqui É que você tem que comprar Tá? Pra você poder trocar Aqui tem a... Eu acho que aqui deve ter o código dela Sei lá Mas é essa peça aqui, ó Aqui o código Esse código aqui, ó Você pede esse código aqui Você vai ver que é uma lampadinha bem pequenininha É... Pra você poder trocar Olha como é que ela vem, ó Ela vem assim, ó Aí vem a caixinha Você não consegue comprar a bolsa Então você compra uma caixinha Olha lá Aí o que acontece? Algumas eu tinha aí guardado já Umas dessas aqui Daí eu acabei trocando Eu falei, mano Vou fazer um vídeo pra galera Pra mostrar certinho como que faz Então aqui, ó Esse aqui é o Black Light Você tirou ali Você tem acesso a ele O que que acontece? Ele vai três parafusinhos aqui em cima Que você tira ele E a gente retira ele aqui, ó Por dentro também você tirou? Por fora? Esse daqui é por dentro É por fora, por fora Só que aqui, ó Você pode ver que é original esse daqui ainda Tem um código dentro aqui Deixa eu ver se é aqui dentro desse Deixa eu mostrar aqui O originalzinho GM O originalzinho GM Só que esse daqui Tem um código, mano Que eu tive que Tentar pra poder achar Tem um código nele Não tô vendo Eu acho que é Embaixo desse É embaixo desse bagulho aí É embaixo, né? É Não tinha visto que Eu acho que deve ter um vídeo, não tem? Tem Desmontando aí Tem um vídeo desmontando Não sei se eu mostrei naquele vídeo Acho que mostrou Será? Bom, se não tiver o código aqui, galera Eu vou deixar um vídeo na descrição Pra vocês Ou um card aqui em cima Que você clica e tenta achar no vídeo Que tem eu desmontando essa peça aqui Mostrando o código, tá? Porque eu não vou retirar daqui Mas aqui, ó Você tem acesso Aqui já tá o plug aqui O que acontece? Quando foi pintado esse carro Que esse carro já foi pintado Os caras pintou até Os ferrinhos que tem ali Então acabou tendo um Cortou o atrito É, os caras foram bem desleixados Não, os caras cagou no bagulho, né, mano? E aí Quando eu ligo Ficava queimado um Ficava queimado o outro E eu acho que tem uns dois, três Que a gente tem que mexer aí Eu vou tentar A chave tá aqui, ó Vou tentar ligar Vamos ver se aparece aí, Bia Será que vai? Aí, aí Aí, ó Esse, tá ligado? Esse queimado Esse e o último aqui Esse aqui vai ter que trocar Tá muito fraquinho Será? Tá muito fraquinho Mas acho que esse aqui é o novo Que eu coloquei É o novo O maior que coloca ali é forte Sei lá, parece que é muito fraquinho Então, ó A gente vai retirar esse Qual que é? Esse O terceiro Esse E o último E o, é Terceiro Quarto Quinto Terceiro Sei lá Acho que eu ia trocar esse aqui Eu vou deixar a chave ligada Porque quando você aciona a bomba Ele Você liga a chave Ele já aciona a bomba Então, pra não ficar forçando a bomba Eu vou tentar retirar isso aqui, mano Ó Chega a estar até Saindo tinta É, mano Olha lá O bagulho tá até grudado, mano Vou ter que pegar um Olha aqui, mano Olha a situação Os cara pintou Com a peça no lugar, mano E aí zoou Tá vendo, ó Aí Ele perde o atrito, ó Aí até você tentar arrancar aqui Eu falei Ah, vou comprar um novinho mesmo Porque agora não vai estar Tá zoado Esse, o sexto, né Três, quatro, cinco, seis Esse daqui, ó Eu acho que é E o último E o último lá Não, isso que eu já troquei uns dois Só que falei, mano Eu vou Aqui é fácil Só se arrancar, tá ligado Ele é tipo De conectar assim Que nem as luzinhas de dentro do carro Peraí, deixa eu mostrar A primeira aqui, ó É nova, mano Eu coloquei É nova Tá vendo? Só que Não pode Deixa eu ver o negócio Ixi, Maria Ficou até zoar aqui o Dragon Knights Olha lá Por isso que não vai O que aconteceu? Aí, atortou Aí o ferro Bom, aqui tem uns 40 Que dá pra entortar Esse ferro aqui É Quer dizer, é novo, ó Então o que a gente vai fazer Aqui, ó Tá o novo A gente vai colocar ali Então é só encaixar, rapaziada E, ó Vem cá Só deixa eu ver como que tá ali Pra poder encaixar Olha lá Aqui tá encaixado Só que como pintaram em cima, né Ligou? Ligou? Ligou Ah, eles são mais fracos mesmo Pelo que parece Eles são mais clarinhos É Mas ele é forte, mano Que é Philips, né? Uhum, o outro é mais escuro Aí, ó Esse aqui, ó Tem que achar o modo de colocá-la Qual que é o modo de colocar dentro? Mostra aí Ele vai de pé Assim, ó Ele vai de pé, assim, ó Tá ligado? Ele é colocado de pé É só você olhar aqui atrás dele Que você vai ver que tem Tipo um anzaraminho, assim, ó Mostra aí Olha lá Aqui, ó Tá vendo, galera? Que tem tipo uma garrinha Aqui, ó Tem duas garrinhas pra lá, assim Então ele vai encaixar de assim, ó De pé Isso, tá vendo, ó Ele vai assim Isso Encaixado Esse é o novo? É Encaixa aí pra nós ver De pé Isso, ó lá De pé Olha lá Já até ligou, tá vendo? Pronto Agora, finalmente Ficou ligado aí Todos Ainda sobrou, hein? Aí Olha o tempo que sobrou Se a casa queimar Nós já tem Mas daí é o seguinte Depois que montar É trabalhoso Então vocês sabem Que pra poder trocar isso daí Vocês tem que retirar aqui, ó Tem que tirar o forro ali Tudo pra poder trocar Tá ligado? E... Será que dá pra fazer? Vai lá pra trás aí Vamos ver se dá pra fazer A foto de tânio Dá pra ficar bom ou não? É, dá pra ver A noite vai ficar melhor, eu acho Sim Vai fazer o que? A gente vai colocar Essa partinha aqui, ó Tá ligado? Essa você tira por cima E a outra você tira por baixo Que é essa daqui, ó Se você quiser tirar, tá ligado? Eu acho que não tem necessidade Aí você coloca aqui A gente tem aqui Eu peguei e deixei o... Eu deixei aqui no frente, ó Aqui é outra caixinha Que tinha os bagulhos Outra caixinha Deixei no jeito E aqui a gente vai colocar É... Apertar ela Aqui Que chavinha que é? A chavinha... Essa daqui, ó Deixa eu ver se é Bom, depende do que... Essa daqui é a Torx 25, eu acho T25 Aí você vem aqui, ó Só dá uma apertadinha só Essa peça... Tá aqui já Só que essa peça, mano É... Parece que é meio foda Pra achar Eu tentei pesquisar Não achei Mó trampo, tá ligado? Uhum Tá aqui, mano Entende? Parece que é essa baianagem aí em cima Então, é o seguinte Vamos ver até que tempo Que vai durar isso aqui Porque quando a picape andar Meu amigo Vai ser um vento monstro Aqui que eu não sei Não se vai arrancar Esse bagulho fora Liga lá pra vai vir Será que agora fica bom? O certo é ver de noite Aí, ó Ficou bonitinho Ficou da hora Agora tô desligado, ó Vem daqui Daqui acho que pega melhor Vem do lado, você vê Eu acho que pega melhor Daqui tava pegando bem É, né? Peraí, peraí, peraí Vou encontrar a luz Isso aqui pega melhor Aí Agora Realmente ficou Top Vou achar o bagulho me engolindo, João Olha lá Olha lá, olha lá E agora Depois só vim Montar aqui Essa estruturinha aqui, ó E aí tem que ser Meio com cuidado Tem que ter uma borracha Tá ligado? Ele tem uma borracha Que tem que ser Tudo um procedimento aqui Pra poder ficar retinho, tá ligado? Esse lado Esse lado Olha lá Como trocar É, como trocar É, isso daqui, ó Essas Essas lampadazinhas aqui Elas são as mesmas Você não vai perder Sabe por quê? Porque elas são as mesmas Lâmpadas do painel ali, ó Que a gente já trocou também Da picape Que é aquele da Do painel central ali Entendeu? Então eles trocam o painel central É... Se eu não me engano Lá dentro do... Não sei se lá é diferente, tá ligado? Mas troca ali dentro Então é isso aí O vídeo de hoje foi isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Às vezes você tem uma picape Por que você não sabe como trocar Acha que... Que dá pra... Às vezes você vai querer Tentar arrancar por aqui, ó Mas a chave não vai entrar Esquece Não tem como A não ser que você tire De qualquer jeito Você vai ter que tirar o forro, né, mano? Então se você for tirar o forro Não compensa fazer o bagulho de boa Ele vai mostrar Colocar no forro Porque tem mais coisa pra fazer Tem muita coisa pra fazer ali Que vocês acompanham O vídeo da picape Mas é... Às vezes não compensa Você baixar o forro E tirar só isso daqui Vai ficar meio complicado Pra você tirar de lado E papapá Às vezes o fio não alcança ali Então faz desse jeito Que eu falei pra vocês aí Que é sucesso, beleza? Lembrando, já deixa o like Se quiser saber Como legalizar seu carro rebaixado Sem precisar de desplaixante, mano Primeiro link da descrição Tá aqui Clica aí Tem um ebook gratuito Pra vocês lá, mano Que vocês vão aprender bastante E... Creio que vai ajudar bastante, né, mano? Vocês economizam aí Que nem os vídeos Que eu faço pra vocês Que dá pra vocês economizar Sem gastar muito dinheiro Tá ligado? Mas é isso aí O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficar com o que tá aí A gente vai ter que Fazer o processo dela aí De envelopamento Mas... É... Vocês sabem aí Que envolve bastante dinheiro Mesmo Sendo patrocidado pelo Paulinho Que tá fazendo pra gente Vai dinheiro Então subiu bastante O preço das coisas Do envelopamento Inclusive aí Um metro tá caro Do adesivo É, do adesivo Mas é... Vamos ver o que vai dar aí Eu até pensei em desistir Vou falar a real pra vocês Mas eu não sei, tá ligado? Não sei o que nós vai poder fazer aí Mas vamos seguir aí Vamos seguir Ver o que vai dar E tamo junto Fechou? É nóis Tchau 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 Tchau, tchau.